Olá, sou Tiago Araújo, sou jogador profissional de Fifa e represento a BetK Kapoji. Na altura, por exemplo, perdi três, quatro sinais seguidos da FPF, da Liga, pronto, e não foi fácil essa altura porque, pronto, pensei em desistir, pensei pronto, não vale a pena, tentei, não consegui, não serei bom o suficiente. Eu é que meti a demasiada pressão em mim mesmo porque sabia que tinha muita cuidado do meu jogo, mas nunca tinha ganho nada e queria conquistar o mais rápido possível e levava isso para o lado negativo. Nem sempre é fácil, é preciso ter uma força mental muito forte porque leva-te a pensar, será que estamos a saber as coisas bem? Será que vale a pena continuar? Portanto, trabalhamos tanto e o trabalho não está a ser recompensado. Também não sorri para nerdas, mas sorri sim para Tiago! Acho que as pessoas que estão à tua volta são muito importantes nessas alturas para te ajudarem a não estar baixo e de continuar a fazer-te acreditar que o trabalho está a ser bem feito. Faz um golo de Tiago Araújo 10! Seis, dois, voltou ao chão Tiago Araújo 10! Apenas de conseguir consagrar, vai girando a bola, pode tentar aqui assortar um golo e passa um golo para fechar! As pessoas ajudaram-me a não desistir, a continuar a trabalhar e disseram que o trabalho está a ser bem feito e achei recompensado mais tarde. Foi isso que aconteceu. Que sorte! O que o Thiago precisa fazer é convertir este último golo com Mbappé. Aí ele vai, aí ele vai e scores! Ter sido campeão nacional e ter ganhado algumas competições deu-me mais motivação e comecei a acreditar cada vez mais em mim. No extremo esquerdo, Mendy, é a favor de Thiago! Dá a oportunidade para o Thiago Araújo 10! É o vencedor! Tentar sempre mais, nunca tentar, nunca estagnar. Se andar para atal, pode ser o primeiro gol! Pelé! Pelé! No arca! Dá então um bad click apodir! É o vencedor! Trabalhar para ganhar, o dia a seguir é voltar a treinar para ganhar ainda mais. Passos! Futebol! Aqui, o futebol... Acho que, desde quando começamos a jogar isto profissionalmente, é o que todos ambicionamos. É, por exemplo, chegar a um Mundial e ser campeões nacionais. Foi para isso que andei a trabalhar estes últimos três anos. E pronto, vamos ver. Espero conseguir. Tchau! Tchau!